Salve, salve, beijo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou ao ar livre e eu ia me arrumar, eu ia não, aliás, eu vou me arrumar para fazer fotos e aí eu falei, acho que eu vou ligar a câmera e vou gravar um Se Arrume Comigo, porque eu postei uma foto lá no meu Instagram esses tempos com batom vermelho, que foi essa foto aí que vocês estão vendo e sério, vocês piraram, amaram me ver de batom vermelho, então eu vou recriar essa foto numa pegada um pouquinho mais glam, sabe? Porque eu quero tirar foto com vestido, bem bonitona, então eu vou gravar para vocês um Se Arrume Comigo ao ar livre, mais natural, entendeu? Sem luz de estúdio, sem nada, mas vai ser uma coisa mais nossa, mais particular. Então se vocês já curtiram a ideia, já deixa um like, se inscreve no canal e deixa comentarizinhos do amor e vamos começar. E beijo, a gente vai começar e ó, o que eu vou usar para fazer minha make é só o que tem na minha necessaire do dia a dia, então aí vocês já pegam as dicas de produtinhos que estão na minha necessaire comigo todos os dias, beleza? Vamos lá. Eu vou começar hidratando a minha pele porque ela está super ressecada, vamos começar com a Facial Water da Aspa, que vocês sabem que eu amo. O primer que eu vou usar é o primer da Playboy, porque eu acho que ele é um pouquinho mais hidratante, ó. Então eu vou passar ele mesmo. Como eu quero uma coisa mais leve, eu vou usar um BB Cream, esse BB Cream aqui é da AOA Studio e a cor dele é a Tan. Agora eu vou ver corretivo. Eu não quero um corretivo muito claro, então eu vou usar o L3 da Ruby Rose, que ele é o meu queridinho. Agora eu vou fazer a técnica Bake com o pó banana da Zanf, que vocês já conhecem, já virei vídeo. E vou deixar selando por um tempinho. Agora eu vou bronzear o meu rosto, vou bronzear com esse bronzer aqui, ó, da Colourpop. Ele é bem queimadinho. A minha sobrancelha eu quero que ela siga nessa pegada natural, então eu vou usar só um brow gel, que é aqueles... É um rimeuzinho de sobrancelha, entendeu? Gente, o sol foi embora. Talvez fique um pouquinho escuro agora. Mas tenhamos fé que ele vai voltar. Já tirei todo o excesso do pó. E o sol, gente, ele vai ficar oscilando, porque estamos ao ar livre. Mas, como eu falei pra vocês, é uma coisa mais natural, entendeu? Eu vou fazer o delineado agora, eu vou para os olhos. Só que eu vou fazer um delineado um pouquinho diferente. Normalmente eu faço ele assim, sabe? E eu quero fazer ele assim. Não sei se dá pra vocês entenderem. Agora eu vou colar os cílios. E os cílios que eu vou colar, ó, ele é bem delicadinho. É só uns espetadinhos. É só pra dar, sabe? Um formato no olho. Não é pra tá super pá, porque essa make tem uma coisa mais natural, sabe? Agora a gente vai fazer aquela vibe que eu amo, que é tipo... Tomei um solzinho, sabe? Fiquei queimadinha. Com o bronzer. Então o bronzer que a gente vai usar é este aqui, que tem um fundinho dourado. E aí eu pego um pincelzinho gordo, encho, tiro o excesso batendo. E faço bem assim, como se eu estivesse sorrindo. Bem fofinha. Eu não lembro se eu tava com o rímel nos meus cílios inferiores, mas eu não vou passar. Eu quero só partir de cima do olho mesmo. Agora vamos pro batom que vocês amaram, que foi esse aqui, ó. É o batom líquido mate Intense de Oboticário. Vamos passar ele com muito cuidado, porque eu já sou difícil pra passar um batom líquido normalmente. Vermelho, então, muita calma. Beis, ó, esse é o resultado da make, ó, como fica, o que eu falei pra vocês. Como se estivesse queimadinho de sol. E conforme eu mexo meu rosto, ó, o iluminador dourado, ele aparece. E no nariz ele fica bem lindo, que é como eu amo. Vocês sabem que eu gosto de um narizinho bem brilhante, entendeu? O olho com delineado mais delicadinho, sobrancelha delicada, a pele bem, assim, iluminada, porque não tá totalmente mate. Eu usei o BB Cream. E o batom bem vermelho. Espero que vocês gostem dessa make. E agora eu vou mostrar qual o look. Bom, beis, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse arrume comigo dessa minha make. E comentem, é muito importante pra mim eu saber se vocês não acham problema esse arrume comigo que são mais reais, sabe? Porque, às vezes, eu deixo de gravar umas makes pra vocês, porque eu tô na casa do meu namorado, ou tô viajando, porque eu não tenho o meu cenário, não tenho o meu estúdio, não tenho as luzes. Às vezes eu deixo de gravar algumas makes. Mas eu quero saber. Comenta se vocês não têm problema dessa coisa do barulho de fundo, ou da falta de luz, ou da falta do cenário do estúdio. Comenta que eu quero saber se vocês gostam de se arrume comigo real, real mesmo, entendeu? Então espero muito que vocês tenham curtido. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.